Quero dizer que a felicidade vai Desaça dos homens, vai Desaça dos homens, vai Desaça dos homens, vai Não pra ninguém escapar embaixo da cama E ninguém se esconde, a felicidade vai Desaça dos homens, vai Desaça dos homens, vai Menina é uma neta, menina é uma fecha-bota Menina não tem saída de cima, de tanto, de lá Menina olha pra frente, ouve menina, todo o estado Qualquer árvore no ponto, segundo, jogo, a atenção, de lá Quando a gente acordar, quer dizer que a felicidade vai Desabar, acho que a gente acorda, não é? Porque a felicidade vai, desabar, sobre os homens Não há ninguém, escapando em paz da cama Ninguém se esconde, a felicidade vai Desabar, sobre os homens, vai Desabar, sobre os homens, vai Desabar, sobre os homens Menina é uma neta, menina é uma neta, menina é uma fecha-bota Menina não tem saída de cima, de tanto, de lá Menina olha pra frente, ouve menina, todo o estado Menina olha pra frente, ouve menina é uma neta, menina é uma neta, menina é uma neta, menina é uma neta, ei notina é uma neta, não é? Desamar sobre os homens 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 Segura o jogo, a tensão e ação